Eu não sei o que vai sobrar na minha carreira, mas minha alma sobra, aleluia, 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 aleluia. Eu não sei o que vai sobrar na minha carreira, mas minha alma sobra. Eu não sei o que vai sobrar na minha carreira, mas minha alma sobra, aleluia, 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 aleluia. Eu não sei o que vai sobrar na minha carreira, mas minha alma sobra. Eu não sei o que vai sobrar na minha carreira, mas minha alma sobra. Eu não sei o que vai sobrar na minha carreira, mas minha alma sobra. Eu não sei o que vai sobrar na minha carreira, mas minha alma sobra. Eu não sei o que vai sobrar na minha carreira, mas minha alma sobra. Eu não sei o que vai sobrar na minha carreira, mas minha alma sobra. Eu não sei o que vai sobrar na minha carreira, mas minha alma sobra. Eu não sei o que vai sobrar na minha carreira, mas minha alma sobra. Eu não sei o que vai sobrar na minha carreira, mas minha alma sobra. Amém. 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 Amém.